Os 10 países mais pobres do mundo Sudão do Sul O Sudão do Sul, situado no sul do Sudão, é reconhecido como o país mais jovem do mundo, composto por 10 províncias. No entanto, também se destaca como um dos países mais empobrecidos. Seu PIB per capita é alarmantemente baixo, registrando apenas 1.071 dólares. O país enfrenta desafios significativos em sua infraestrutura elétrica, com grande parte da população vivendo em uma era pré-elétrica. A falta de eletricidade é evidente quando mesmo aqueles que possuem telefones celulares não conseguem carregá-los em casa e precisam recorrer aos mercados locais para recarregar suas baterias. A situação econômica é tão desafiadora que até mesmo sapatos se tornaram itens de luxo, levando a maioria das pessoas a andar descalça. Além disso, o Sudão do Sul sofre com secas e inundações persistentes, dificultando a produção e comercialização de alimentos. Cerca de 90% da população sobrevive com menos de um dólar por dia, e as Nações Unidas identificaram que 8 milhões de seus 10 milhões de habitantes estão em necessidade de ajuda humanitária. Apesar da presença de algumas cidades, a maioria dos habitantes ainda reside em pequenas aldeias compostas por modestas cabanas, devido a conflitos civis prolongados e guerras revolucionárias sangrentas. A população feminina supera em muito a masculina, o que levou à proliferação da poligamia, onde um homem pode ter 4 ou até 5 esposas. No que diz respeito à saúde, as estatísticas são sombrias, com 13 em cada 100 crianças não sobrevivendo até os 5 anos de idade. Além disso, a taxa de mortalidade materna durante o parto é alarmantemente alta. Nesse contexto, apenas 26% da população do Sudão do Sul possui habilidades básicas de leitura e escrita, o que não surpreende dadas as difíceis condições de vida enfrentadas por seus habitantes. Em nono lugar, Libéria. Na nação da Libéria, o PIB per capita é alarmantemente baixo, registrando apenas 675 dólares. Uma esmagadora parcela, ou seja, 83% da população liberiana, vive no limiar da pobreza, enfrentando despesas diárias que não ultrapassam 1,20 dólares. A aquisição de um simples par de sapatos requer parcelamento para ser acessível a muitos. A desnutrição aflige 32% da população e a taxa de emprego é alarmantemente baixa, situando-se em apenas 15%. Mesmo a capital, Monróvia, não escapa das estatísticas sombrias, sendo classificada pela ONU como a cidade mais pobre do mundo. A cidade sofre com inundações frequentes sempre que chove, afetando significativamente mais da metade do país. A raiz desses desafios está ligada à guerra civil que assolou a Libéria por uma década, resultando na perda de 250 mil vidas humanas e no colapso da economia. A infraestrutura foi amplamente destruída e os recursos minerais permanecem intocados devido à falta de equipamentos industriais adequados. A mineração e outras indústrias enfrentam sérias dificuldades e o sistema elétrico do país não funciona normalmente, impactando negativamente a agricultura e a indústria. Anteriormente conhecida como a Costa dos Grãos, devido à sua prosperidade agrícola, a Libéria agora depende de importações de alimentos, exacerbando a crise. Além disso, o sistema de saúde do país enfrenta sérias deficiências, incluindo falta de medicamentos e padrões médicos defasados. Esses problemas urgentes têm deixado a população vulnerável, sem acesso a tratamento médico adequado e propiciando a propagação de doenças como ebola, AIDS e malária. A falta de investimento estrangeiro também contribuiu para a estagnação econômica da Libéria, criando um ciclo de dificuldades. É fundamental que a Libéria encontre uma solução para sua situação de conflito civil e pobreza, de modo a permitir que as vidas das pessoas retornem aos trilhos. O fim da Guerra Civil é um passo crucial para encerrar essa turbulenta e penosa realidade e buscar um futuro mais promissor. Em oitavo lugar, Malawi. O Malawi é uma nação situada no sudeste do continente africano, sendo um país pequeno e sem acesso ao mar. Sua área terrestre é aproximadamente três vezes maior que a de Taiwan. O Lago Malawi, que abrange cerca de um terço do país, desempenha um papel crucial em sua geografia. Com uma população de aproximadamente 20 milhões de habitantes, a maioria, cerca de 83%, reside em áreas rurais. A economia do país é altamente dependente da ajuda internacional e das exportações agrícolas, tornando-a vulnerável a crises, como a fome que afetou o país entre 2015 e 2016, causada por uma severa seca. A situação política e econômica atual do Malawi é instável. Desde a sua independência da Grã-Bretanha em 1966, o país tem sido liderado por presidentes, frequentemente caracterizados por governos ditatoriais ou escândalos de corrupção. O atual presidente está no seu quinto mandato e a falta de liderança responsável é evidente. Em termos econômicos, o PIB per capita no Malawi é alarmantemente baixo, registrando apenas 634 dólares. Isso significa que uma família tem aproximadamente 2 dólares americanos por dia para sustentar de 4 a 8 pessoas, o que é claramente insuficiente para suas necessidades básicas. A pobreza é generalizada, com 52% da população vivendo nessa condição, enquanto a classe média é quase inexistente e 25% da população enfrenta extrema pobreza. A esperança média de vida no Malawi é de apenas 65% anos e cerca de 9,5% da população ainda enfrenta a epidemia de AIDS. Isso equivale a 1,1 milhão de pessoas vivendo com o HIV no país. Além disso, o Malawi lida com discriminação e violência contra pessoas com albinismo, cujos corpos são frequentemente considerados símbolos de santidade e boa sorte, resultando em seu tráfico e venda no mercado negro por valores que ultrapassam 1.100 dólares, equivalendo a dois anos de renda média no país. Em sétimo lugar, o Níger está localizado no coração do continente africano, com a maior parte do seu território abrangendo o deserto do Saara, tornando-o um dos países com as condições naturais mais adversas do mundo. A temperatura média durante o ano atinge cerca de 30 graus, mas nos dias mais quentes do verão, as temperaturas podem chegar a incríveis 60 graus, tornando-o quase inóspito para a sobrevivência humana. Além disso, a seca contínua agravou ainda mais a desertificação do país, tornando as colheitas quase impossíveis de crescerem. Portanto, os nigerianos dependem fortemente da ajuda de outros países. O PIB per capita no Níger é alarmantemente baixo, registrando apenas 590 dólares. Desde sua independência, o país tem sido marcado por instabilidade política, golpes militares e conflitos armados que deslocaram milhares de pessoas. A volatilidade nos preços das commodities, como o ouro e o urânio, também contribui para a incerteza econômica. Quase metade da população vive em extrema pobreza, com um custo de vida médio inferior a um dólar por dia. A expectativa de vida média é de apenas 60,4 anos, e a média de anos de educação é de apenas 2 anos. Apesar das afirmações de um exército relativamente pequeno, o Níger possui apenas 12 mil soldados e 4 aeronaves. A República Democrática do Congo, por outro lado, é o maior país da África e é muito rico em recursos minerais, incluindo ouro, diamantes, petróleo, gás natural e outros. É muitas vezes chamado de o maior armazém de materiais do mundo. No entanto, a riqueza está concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população vive na pobreza. O PIB per capita é de apenas 577, classificando o país como um dos mais pobres do mundo. Embora haja abundância de recursos naturais, o Congo sofre de infraestrutura subdesenvolvida, estradas precárias e uma população empobrecida. A desnutrição infantil é generalizada, afetando 43% das crianças. O país também mantém tradições antigas, como a caça como meio de subsistência para os homens e a falta de conceito de propriedade privada, resultando em produtividade limitada. Além disso, eventos como a caça às bruxas ainda ocorrem no país, demonstrando um conjunto de desafios sociais e culturais que persistem. Em setembro de 2021, oito mulheres pobres foram erroneamente acusadas de bruxaria e executadas, refletindo uma realidade medieval em pleno século XXI. Em quinto lugar, Madagascar. Para aqueles que nunca visitaram Madagascar, o país pode parecer um destino de viagem dos sonhos. No entanto, a realidade de Madagascar é muito diferente da imagem idealizada. A pobreza é uma realidade palpável aqui, onde até mesmo os cigarros são comprados individualmente em algumas áreas rurais. Itens como tomate cereja, cebolas pequenas e gengibre também são vendidos peça por peça, devido à falta de recursos para adquiri-los em grande quantidade. Até mesmo produtos de higiene, como absorventes, são desmontados e vendidos de forma fracionada, pois as pessoas não têm dinheiro para comprá-los em quantidade. A situação econômica do país é desafiadora, com um PIB per capita de apenas 500 dólares. A maioria esmagadora, 69% da população, vive com menos de um dólar por dia. A falta de acesso à eletricidade afeta 85% dos lares, e apenas metade da população tem acesso à água corrente. A maioria dos domicílios, 90%, não está conectada à rede de esgoto pública, o que significa que as necessidades fisiológicas são atendidas ao ar livre, contribuindo para más condições de saneamento. Essas condições precárias de saneamento levaram a surtos de doenças, como a pneumonia em 2017 e o surto de sarampo em 2019. A expectativa de vida média em Madagascar é de apenas 67 anos, e uma em cada 16 crianças não sobrevive até os 5 anos de idade. A situação já era difícil antes da pandemia, que fechou o país por um ano e meio e interrompeu o pilar da indústria do turismo. Nos últimos três anos, Madagascar tem enfrentado uma crise persistente de seca e fome, afetando cerca de 1,5 milhões de pessoas no sul do país, o que representa um terço da população. A taxa de desnutrição grave aumentou para alarmantes 42%, levando muitas famílias a subsistir com frutos de cactos selvagens, folhas silvestres e gafanhotos. A esperança está agora voltada para a chegada de ajuda humanitária, que é aguardada com ansiedade dia e noite. Em quarto lugar, Moçambique. Neste país da África Austral, uma antiga colônia portuguesa, a situação é marcada por desafios significativos. Com uma população de mais de 30 milhões de habitantes, a média de anos de educação é surpreendentemente baixa, com apenas 3,5 anos em média. A taxa de alfabetização também é preocupante, com apenas 56% dos adultos capazes de ler e escrever. Apesar de contar com vastas extensões de terra arável, recursos minerais, energia e água, a maioria da população enfrenta a pobreza. O PIB per capita é de apenas 491 dólares, e cerca de 70% dos residentes vivem abaixo da linha da pobreza. Após o término de uma guerra civil de 15 anos em 1992, o país ainda enfrenta desafios de corrupção e instabilidade política. Em 2017, grupos insurgentes islâmicos atacaram uma região rica em gás natural, resultando em aproximadamente 4 mil mortes e o deslocamento de 800 mil pessoas. As condições de assistência médica em Moçambique também são precárias, com uma expectativa de vida média de apenas 58 anos. A taxa de infecção pelo HIV é de 12%, e desde 2015, mais de 39 mil pessoas morreram de AIDS. A mortalidade infantil é alta, com 147 em cada mil crianças não alcançando 5 anos de idade, sendo que 45% dessas mortes são atribuídas à desnutrição. Embora Moçambique seja um ponto de trânsito vital para 4 países sem litoral em sua região, as condições climáticas adversas e inundações frequentes têm impacto negativo no comércio global e na agricultura. No entanto, a esperança de melhoria, com o apoio do Banco Mundial e financiamento do Fundo Monetário Internacional, a economia de Moçambique está mostrando sinais positivos de crescimento. Em relação à República Centro-Africana, este país sem litoral na África Central possui vastas extensões territoriais, cobrindo 620 mil quilômetros quadrados, mas com uma população de pouco mais de 4 milhões de habitantes, resultando em uma das menores densidades populacionais do mundo. O PIB anual per capita é extremamente baixo, atingindo apenas 461. A esmagadora maioria da população, cerca de 67%, vive abaixo da linha da pobreza e a desnutrição crônica afeta 40% da população. A infraestrutura é precária, com falta de acesso à água encanada, mesmo na capital, Bangui, onde algumas comunidades estão sem água corrente por mais de 5 anos. Das vastas terras aráveis na República Centro-Africana, apenas uma pequena fração é cultivada, com uma taxa de desenvolvimento muito baixa. Além dos desafios socioeconômicos, a história política da República Centro-Africana foi marcada por regimes autoritários e conflitos internos. A ditadura de Jean Bedel Bocassa, um dos ditadores mais controversos do século XX, foi marcada por extravagância e repressão. Após sua queda, o país enfrentou conflitos internos persistentes, com várias facções religiosas e grupos armados lutando pelo poder e recursos. A Guerra Civil, que começou em 2012, levou ao deslocamento de cerca de 2 milhões de pessoas e resultou em uma população significativa de moradores de rua, refletindo a complexa situação política e humanitária enfrentada pela República Centro-Africana. Em terceiro lugar, República Centro-Africana. A República Centro-Africana é uma nação sem saída para o mar, situada na região central da África, abrangendo uma extensão territorial de 620 mil quilômetros quadrados. Apesar de sua vasta área, abriga uma população de apenas mais de 4 milhões de pessoas, tornando-se um dos países com a menor densidade populacional em todo o mundo. Com um PIB per capita anual extremamente baixo, cifrado em meros 461, a grande maioria dos seus 2,3 milhões de habitantes vive abaixo da linha da pobreza, totalizando 67% da população. Além disso, cerca de 40% da população sofre de desnutrição crônica e a assistência médica é escassa, contando apenas com 3 médicos a cada 100 mil habitantes. A expectativa média de vida é de somente 50,2 anos e a taxa de alfabetização é alarmantemente baixa, com apenas 37% da população possuindo habilidades de leitura. A carência de infraestrutura é uma realidade persistente, mesmo na capital, Bangui. Algumas comunidades passaram mais de 5 anos sem acesso à água encanada e a água corrente é praticamente inexistente. Apesar de possuir uma vasta extensão de terras aráveis, estimada em 15 milhões de hectares, apenas 600 mil hectares são cultivados, resultando em uma taxa de desenvolvimento agrícola inferior. O país já teve seu período conturbado sob o governo de Jambedel Bocassa, um dos ditadores mais polêmicos do século XX. Bocassa gastou extravagantes 25 milhões de dólares em sua cerimônia de coroação, o que representou um terço do PIB anual da China africana. Ele encomendou artesãos europeus para criar um trono de ouro, uma coroa e trajes extravagantes. Além disso, Bocassa reprimiu brutalmente partidos políticos, perseguiu opositores e há rumores de que ele estava envolvido em práticas canibais. A República Centro-Africana enfrentou conflitos internos incessantes, envolvendo várias seitas religiosas e crenças primitivas. A atual Guerra Civil, que começou em 2012, continua a alternar entre períodos de acalmia e intensificação, resultando no deslocamento de cerca de 2 milhões de pessoas. A República Centro-Africana é uma nação que luta com inúmeras dificuldades, desde a pobreza extrema até conflitos recorrentes e problemas de governança. Em segundo lugar, Somália. Você ainda está preocupado com questões financeiras? Então, considere a situação na Somália, um país localizado na região do Corno de África. Nas ruas somales, é possível deparar-se com montes de notas de dinheiro dispostas ao longo das estradas, sem ninguém por perto. Esse cenário revela a incrível realidade do país, que possui uma economia frágil e depende fortemente do financiamento das Nações Unidas para sua sobrevivência. O sistema social Somália enfrenta sérias dificuldades, com um PIB per capita de apenas 446 dólares. Aproximadamente 75% da população vive abaixo da linha da pobreza e 43% das pessoas têm renda diária inferior a um dólar. Além disso, a seca de 2017 desencadeou uma grave crise de fome, afetando mais de 6 milhões de habitantes. O acesso à água potável é limitado, com apenas 45% da população tendo acesso à água corrente, enquanto o restante corre o risco de consumir água contaminada e contrair doenças como a cólera. A taxa de mortalidade infantil é alarmante, com uma em cada sete crianças não chegando aos 5 anos de idade. O país enfrenta conflitos constantes ao longo do ano, resultando no deslocamento de muitos de seus habitantes. A Somália ganhou notoriedade internacional devido à pirataria, com jovens locais aspirando a se tornarem piratas devido à perspectiva de ganhar dinheiro. O país também enfrenta inflação severa e instabilidade econômica, levando as pessoas a preferirem moedas estrangeiras à moeda nacional. A vida cotidiana na Somália envolve transações financeiras realizadas diretamente em balanças e até grandes quantidades de dinheiro podem ser deixadas na rua sem que alguém as recolha. Nesse contexto, as pessoas locais se acostumaram a mastigar folhas de carter, buscando um escape para suas dificuldades por meio das toxinas presentes nas folhas, que proporcionam uma sensação ilusória de felicidade, mesmo que estejam cientes dos danos à saúde que essa prática pode causar. Em primeiro lugar, Burundi. O Burundi está localizado no coração da África, no deserto do Saara. É conhecido como o País do Coração. Sua renda per capita é incrivelmente baixa, apenas US$ 221, o que equivale a ganhar menos de US$ 1 por dia. Este país pequeno e sem litoral obteve sua independência da Bélgica em 1962, mas a história é marcada por conflitos violentos. Apesar do término da Guerra Civil há 15 anos, o Burundi, ainda considerado o país mais pobre do mundo, enfrenta questões persistentes de corrupção e segurança. A infraestrutura nas cidades é carente, com fornecimento limitado de eletricidade, saneamento e água potável. A educação é limitada, com a maioria dos residentes completando apenas três anos de escolaridade. Alarmantemente, mais da metade das crianças sofrem de desnutrição. A esperança de vida média é de apenas 17 anos, o que significa que a maioria das jovens não tem a oportunidade de vivenciar um casamento e muitos partem deste mundo precocemente. As bicicletas são consideradas luxos inacessíveis e comparáveis a carros de alta qualidade, como Mercedes-Benz e BMW. Possuir uma bicicleta em casa é um sinal de status e sua falta pode complicar a busca por um cônjuge, pois até mesmo uma enxada pode ser usada como presente de noivado. O meio de transporte mais comum é o carro-gaiola, uma forma de transporte extremamente básica. A maioria das pessoas prefere caminhar distâncias consideráveis em vez de gastar dinheiro com esse transporte. As habitações geralmente consistem em cabanas de palha que oferecem pouca proteção contra as intempéries. As camas são improvisadas no chão, pois a maioria não possui camas de verdade. O Burundi é tão carente que a ajuda externa representa 42% da receita total do país. Quando os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções financeiras ao país, a população local sofreu as consequências, mas, felizmente, com a estabilização da situação política, as doações foram gradualmente retomadas. Por fim, é importante lembrar que correr é proibido no Burundi, uma medida estabelecida pelo presidente local como uma forma de manter a paz. correr sem registro pode resultar em prisão vitalícia, uma política rigorosa destinada a evitar conflitos. Ao refletir sobre essas condições, qual dos 10 países mais pobres mais o impactou? Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!